Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. E na noite desta segunda-feira, por meio de uma denúncia anônima, policiais militares da ROCAM prenderam cerca de 80 quilos de drogas em uma lancha que veio da cidade de Tabatinga, no interior do estado. A apreensão ocorreu no momento da atracação no porto da Manaus Moderna, no centro da capital. O material estava escondido em malas. Cinco homens foram presos e um menor apreendido, um deles um colombiano. Eles foram levados ao primeiro distrito integrado de polícia. Em depoimento, os suspeitos disseram que a droga pertencia ao empresário do ramo de refrigeração. O grupo foi autuado pelos crimes de tráfico de droga e a Associação para o Tráfico. Eles foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. Mais de 11 mil focos de queimadas foram registrados até o momento neste ano no Amazonas. Para intensificar os trabalhos no interior do estado, que é a primeira unidade de proteção civil e ambiental foi inaugurada na noite de ontem. Há quase uma semana, a região metropolitana de Manaus sofre com os impactos causados pelas queimadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fenômeno acontece por conta dos incêndios, que este ano bateram todos os recordes. De janeiro a outubro deste ano, mais de 11 mil focos de queimadas foram registrados no Amazonas. O maior número em 17 anos, quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais começou a fazer o registro. Os maiores focos acontecem no sul do Amazonas, em Lábrea e em Apuí. Os dois municípios somam quase 3 mil focos. Nós estamos tentando combater esses focos, mas a demanda é muito grande e ainda não está tendo resultado à altura do esperado. Mas com certeza, com a ampliação desse projeto, futuramente nós teremos condições plenamente de atacar todas as regiões do estado do Amazonas. O estado tem 746 bombeiros capacitados para qualquer tipo de situação. E isso ainda é pouco. Os números mostram. Apenas 350 atendimentos a queimadas foram registrados este ano, mas já superam todo o ano passado. E para tentar amenizar a situação, que o governo instalou essa unidade de proteção civil e meio ambiente no distrito de Cacau-Pireira, em Iranduba. Aqui, durante toda a semana, essas 170 pessoas foram treinadas para combater incêndios. A nossa área tem muitas pessoas com alergia, com bronquite, com asma. Então, assim, a partir desse curso que nós tivemos, muitas coisas foram amenizadas através do curso de brigadista. Essa unidade é a primeira de várias que ainda estão em estudos para serem instaladas em outros municípios onde o corpo de bombeiros não chega. Ela está sendo colocada num ponto estratégico, que é um local onde nós temos uma estrada que está sendo duplicada. Portanto, o acidente que estiver por aí, ela tem que estar prontamente para atender. É o objetivo também de dar conta da questão dos incêndios, não só residenciais, mas também os incêndios que possam ocorrer ao longo dessa estrada. No momento, nós estamos vivenciando a questão dos incêndios, vamos chamar de florestais, né? Aqui vai funcionar também o centro operacional, onde mostra em tempo real, onde acontece possíveis focos de queimadas na região amazônica, tudo captado por satélite. Toda de manhã aqui, a questão das fumaças é que tem essa aqui, certo? Então, esse corpo de bombeiros aqui caiu do céu para cá, porque eu creio que, graças a Deus, vamos começar a combater esse incêndio aqui. Sexta-feira, Manaus recebe o primeiro jogo amistoso da Seleção Brasileira Olímpica. Nessa segunda-feira, o Comitê Manaus 2016 divulgou um plano de operação. A ação do plano operacional vai reunir 30 órgãos e os comitês Manaus e Rio 2016. O modelo do sistema de segurança será mais rigoroso do que o utilizado na Copa do Mundo. Então, toda essa área operacional que nós estamos chamando a testagem de segurança vai ser observado pela Rio 2016, pela Manaus 2016, onde nós vamos estar, juntamente com o Grupo Temático de Segurança, coordenando e observando tudo isso. Segundo a Secretaria de Segurança, pelo menos 150 policiais vão dar o suporte durante os amistosos. O trânsito de Manaus irá sofrer alterações e a revista dos torcedores também vai ser reforçada. O controle de acesso será feito pela Polícia Militar e haverá uma checagem rigorosa na entrada da Arena da Amazônia com relação a esses objetos de uso não permitidos. O plano de segurança entre vigor a partir de hoje. O governador José Melo quer reduzir em 10% os salários dele e do vice-governador Henrique Oliveira e de todo o primeiro escalão, como secretários, subsecretários e de diretores de fundação. Por exemplo, o salário de Melo, que era de R$ 17 mil, deve cair para cerca de R$ 15.400. De acordo com o líder do governo na ALI, deputado Davi Almeida, a medida visa conter gastos para diminuir os impactos com a queda mensal na arrecadação. O projeto deve ser votado na Assembleia até a próxima quinta-feira. As obras de revitalização na Avenida Eduardo Ribeiro iniciaram nesta segunda-feira. São quase 10 milhões de investimento. A Avenida Eduardo Ribeiro vai ganhar um bonde elétrico. Calçadas serão revitalizadas e o asfalto será retirado para restaurar o piso original. A ideia é resgatar o centro histórico do século XIX. Olhando para o século XIX, nos lembrarmos da nossa raiz, que vem muito antes do século XIX. Eu sou a favor que a gente olhe mais para trás ainda. Nós temos 13 mil anos de civilização indígena atrás de nós. Nós temos uma carga civilizatória muito grande e muito admirável. O investimento é de quase 10 milhões de reais. O projeto vai ser vistoriado pelo Instituto do Patrimônio Histórico do Amazonas. Nós estamos com o licenciamento em dia e com o trabalho todo de monitoramento e fiscalização por parte do Infam em curso. O prazo da obra é de 120 dias, ou seja, até fevereiro do próximo ano. E isso preocupa os comerciantes, que em ano de crise, esperam o Natal para aumentar o faturamento. Já está um movimento fraco. Imagina só com essas obras, né? E como as pessoas vão passar, né? Isso pode prejudicar com certeza os comerciantes, devido a que eles vão revitalizar as ruas e o asfalto. As obras iniciaram nesta segunda-feira. O trecho entre a Avenida 10 de Julho e Monsenhor Coutinho já está interditado. Os motoristas vão precisar usar rotas alternativas. Os condutores que costumam trafegar pela Eduardo Ribeiro para pegar a Ferreira Pena, ele vai ter que convergir na José Clemente, Lobo Dalmada, 10 de Julho e no início da Ferreira Pena e aí seguir normalmente. Até o fim da obra, outros trechos da Eduardo Ribeiro vão ser interditados. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho